ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Ordem para matar maquiador em salão de beleza veio de dentro de um presídio. Chuva ainda causa transtornos aqui na capital. Alguns bairros ficaram sem energia nesta quarta-feira. Depois do furacão Irma, voos Manaus-Miami voltam a ser liberados. Apesar do prejuízo, o Ministério dos Transportes garante funcionamento do aeroporto Eduardinho. E ainda a gente mostra que a Liga Amazonense contra o Câncer precisa de doações para atender pacientes da capital e do interior. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. A Ordem para Matar o Maquiador João Felipe, no mês passado, partiu de dentro de um presídio. O mandante é o mesmo homem que assassinou a irmã de João Felipe em 2011. Hoje a polícia apresentou mais uma pessoa envolvida no crime. Um pistoleiro preso e um mistério a ser esclarecido. Diego Sabino de Araújo, o coqueirinho, não disse à polícia porque matou o maquiador João Felipe Martins. Mas apontou o mandante do assassinato. Hoje completou exatamente duas semanas que o maquiador João Felipe foi assassinado. Agora o que chama a atenção é que, segundo a polícia, o mandante do crime foi o mesmo homem que matou a irmã do maquiador em 2011. O presidiário José Matheus da Costa Vieira, que está preso na unidade prisional do Puraquecuara. Ele montou duas frentes de execução, digamos assim, de operacional, para cometer esse homicídio, até para que ele não fosse identificado, na verdade, como o mandante desse homicídio. José Matheus, conhecido como Sapo, é este homem. Ele é um traficante de drogas da área do Mauazinho, na zona leste da capital. Segundo a polícia, José Matheus trabalha para membros de uma organização criminosa que atua no Estado e matou a irmã de João Felipe, Cristina Martins, na frente do maquiador. O delegado, Juan Valério, não descarta que o crime tenha relação com o tráfico. Nós já temos elementos suficientes de que ele é o mandante, isso que é importante para a sua prisão e sua possível condenação. E também pode não ser algo diretamente com ele, porque sabemos ali que a área do Mauazinho é dominada pelo tráfico. E tem à frente o João Branco, bem como outros traficantes, como o Mel, que então, de repente, ele pode ter recebido uma ordem à época. O que temos é que o João Felipe sempre mudava de endereços, constantemente, temendo por alguma situação, mas teremos que ouvir esse mandante. Hoje, a polícia apresentou o Diego, contratado para matar João Felipe. O maquiador foi morto no fim do mês passado, enquanto trabalhava num salão de beleza, no conjunto Vieira Alves, área nobre da zona centro-sul da capital. O pistoleiro foi preso na última segunda-feira em uma comunidade rural do Careiro da Vásia, depois de fazer uma criança como refém. Quando nós abordamos a primeira residência, a primeira residência que estava na nossa linha da varredura, aí ele teve condição de adentrar a casa vizinha, entendeu? Fugir para a casa vizinha e pegar essa criança e fazer essa criança de escudo. Jéssica Alvisalho, a mulher que levou Diego até o salão, sustentou a versão que receberia 500 reais para participar do crime. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado. A polícia ainda procura pelo menos mais três pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato. O Amazonas está entre os estados que mais perderam linhas telefônicas fixas. A queda foi de quase 8% segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. Dona Maria Célia faz parte das pessoas que cancelaram o serviço de telefonia fixa no estado. E sabe qual foi o motivo? A conta não vinha o valor que era, foi aumentando, aí eu preferi cancelar. Era mais econômico usar os créditos no celular? Isso, mais econômico os créditos no celular do que a linha fixa, que não vinha o valor que foi feito, o acordo. Hoje, os telefones convencionais perderam espaço para os celulares. A Anatel confirma isso. Em julho deste ano, as regiões Norte e Nordeste foram as que mais apresentaram reduções no uso das linhas fixas. Aqui no Amazonas, a queda foi de quase 8% se comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2016, os registros apontavam 323.337 linhas de telefone fixo. Este ano, os números caíram para 297.878. A Anatel impôs redução nos custos de tarifas entre operadoras e de telefonia móvel para telefonia fixa, fazendo com que o telefone celular hoje seja um concorrente do telefone fixo, não mais um bem complementar. Alguns motivos negativos também podem ser citados. Por exemplo, a gente tem uma redução na capacidade de aquisição das famílias, decorrente das crises financeiras que nós temos enfrentado nos últimos anos. Essa redução de consumo ocorre não só na telefonia fixa, mas em diversos outros serviços que as famílias necessitam. Na tarde de hoje, a Universidade Estadual do Amazonas apresentou projetos para empresas do polo industrial de Manaus. A ideia é ajudar no crescimento das empresas e atrair investimentos para a UEA. Mais do que passar por uma universidade, os alunos querem deixar um legado. Nós saímos, deixamos a nossa marca e outros alunos acabam seguindo esses mesmos passos e desenvolvendo e melhorando os nossos trabalhos. 140 projetos para empresas estão catalogados. Pelo menos 30 deles foram apresentados neste evento. O encontro entre alunos, professores e empresários foi neste bar, restaurante na zona centro-sul aqui da cidade. Foi uma espécie de reunião de negócios. Este empresário é holandês. Tem várias empresas no polo industrial de Manaus. Ele diz que se algum projeto for viável, será implantado em um dos empreendimentos. Qualquer bom plano de negócio acha os investidores atrás dele ou dela. Eu também faço parte dos grupos que fazem assim. Para o surgimento de novas ideias, sobra inspiração. Microsoft, Dell, o próprio Facebook foram empresas que surgiram em ambiente acadêmico e trouxeram mais que soluções. Foram além, inovaram. É basicamente isso que a UEA se propõe a fazer. Um dos projetos que a gente está desenvolvendo neste nosso laboratório é você ter uma loja e você ter uma vitrine lá com diversos produtos. Olhando a expressão facial do cliente, a gente vai trabalhar para determinar se aquele cliente se mostra satisfeito, se mostra aborrecido, se o produto está caro. É a necessidade do mercado em foco e a relação entre empresários e universidades cada vez mais próxima. Com um momento financeiro complicado enfrentado pela UEA, o catálogo de projetos surge como um atrativo para investidores. Mas o objetivo de começar a apresentar esse portfólio é de buscar novas oportunidades de negócios, novas oportunidades de produção de conhecimento e de geração de riqueza. Esse é o papel da universidade. A intenção é continuar em busca de novas ideias, mercados e valorizar o trabalho acadêmico para desenvolver ainda mais a região. Em Santos você vai ver que a chuva ainda causa estragos na capital. Alguns bairros ficaram sem energia hoje. Detalhe já já. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta